Nossa, mãe, é muita gente, né? Que tem o centro da cidade. Tá cheio demais de centro hoje, hein, pô? Que tão dando de graça. Eu queria tanto ter um pouco de dinheiro, sabe? Mãe, sobrando, comprar coisa. Ainda mais hoje, sexta-feira, né? Você sabe que hoje a gente tem que achar alguém pra sextar, né, mãe? Alguém vai me sextar, que eu não tô de bobeira. Caiu na minha raia crau. Eu também queria. A senhora já tá misturando todas as modalidades também, né, pô? É claro, mãe. Você não sabe que eu tava pra ler nas Olimpíadas? Ah, não. Sério? Dezembro de 87. Dezembro de 87. Claro que foi. Pode passar, moça. Pode passar. Dezembro de 87, que eu tava coisando. Aí eu fui trabalhar. Aí eu cheguei de manhã, fui pegar o segurança. De tarde, peguei o faxineiro. De noite eu fiquei com gandula, né? Ele só trouxe a bola pro campo. Céu, mas você sabe que eu não posso nem julgar que eu faria o mesmo. Eu sei, eu sei. Olhe, babá. Graça e Michael foram sextar no Saara em busca do clipe mais gostoso do deserto. Quer dizer, da rua. Será que a Graça vai fazer a cobra subir? Estrelando! Graça! Maiko! E os papagaios de pirata! A corotiete! O dono do baile! A Anitta do Saara! A mulher do Peru! E até ele, o Papa! Já! Onde é que eu acho o negócio de maquibe ou uma esfirra? Vai lá na frente. Mas é ali na frente. Mais pra cá? Isso. Tá bom, filha, fica com Deus, viu? Obrigada mesmo pela dica. Tá quanto? Tu sabe mais ou menos a média? Ah, 5,90... 2,50... Não, já. É, tá variando pra cacete. 5,90 pra 2,50 existe uma... Deve ser bom? Não. 2,50? Mas, firra. Mas eu tô cheio de fome, mãe. Calma, Maiko, calma. Você sabe que saco vazio não para de pé, né, mãe? Ah, não quero, não. Se não para de pé, não me venha apresentar. Porque eu só gosto do que tá de pé, né não, coroa? Eu ainda vou dar mole? Tira foto pra coroa aqui. Vai que a gente quer foto comigo, porra. Tô igual você, tamo aqui comprando as coisas. Tocha mesmo que é... Ah, por favor. Fazer uma série de nada. Dá pra falar contigo? Sexta-feira, geralmente, o que que tu faz? Que eu tô procurando um programa pra fazer hoje com a minha filha, Maiko? Uma baladinha, um negócio pra gente ir. O que que tem? Fagode? Alguma putaria? Algum lugar que tenha putaria? É. Ah, é em barco, né? É barco que tem putaria? Onde é que é? É da Relicário, lá na Canital. Já é? Ah, você já é, hein? É o baile do Rio de Janeiro. Caramba! Depende de você que eu não convidava pra ir. Ih, pulou o croncho, hein, Maiko? Vai, tchau, querida. Tchau, vai com Deus, filho. Eu só vou indo lá, por favor. Usa a camisinha, pelo amor de Deus. Tchau. Ô, Jesus. Tchau, Marquinhos. Eu nem esperava. Tu ainda usa a tua esfirra? Uso. Ih, tá linda. Essa da minha eu também uso, mas não tô achando o kiwi certo. Ah, para. Mas você é linda, poderosa. Isso eu sei, por isso que eu tenho que escolher, né? Que não é qualquer homem que vai botar o kiwi na minha esfirra. Não, não, não. Você é poderosa. E eu não sei. Quase que eu não sei. Olha, essas suas tetas aí tá poderosas, hein? Eu sei, amor. Tanto que Mamara aqui ficou nesse lugar. Essa brusinha tá bonitinha aqui, ó. Depois, quando participar da escola, que eu tô pra Chubaquina vai crescer. Nos uniformes. Tá quanto, moço? 9,90. 9... Porra, quero pra cá. 9,90. Meu Deus, eu compro duas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente vai comprar umas coisas, as coisas tá caras até na alfândega. Eu pensei que fosse ser um lugar mais barato, eu vim pra cá pra pesquisar. Mãe, para de fazer escada na rua. Porra. Arrasou os preços de vocês que tacaram pra cá. A gente tava procurando sexta-feira. Queria uma brusinha pra poder botar a mini saia ou uma coisa. 21. Vai ficar me remendando? Eu te dei confiança? Que hora que eu vou lá contigo, hein? Tu sabe que eu te conheço que não é daqui. Sabia que eu encontrei um crush aqui? Meu bate largou. Você tá nele pra mim? Cansou de me ouvir. Vai! Samba, samba, samba que ele vem atrás. Pioninho, feche, mexe, mexe que foi bom demais. Pula pros peitos e vai dançar. Muito maneiro, cara. Eu vi. Olha aqui a coisa da dona Lourdes, mãe, ó. Ah, eu tô precisando de sete toalhinhas dessas? Gênica. Porque eu sujo, mas tu sua muito, moça? Suo. Eu suo muito na Chewbacca, que é uma parte que é muito... Eu tenho duas bochechonas aqui e eu já tô com incontinência. Licença, talvez eu compre pra minha mãe de presente. Tu também tá? Oi, filha. Não posso nem rir. Eu também. Riii, desce direto. É, eu também tô assim, mulher. É impressionante. O dia desse eu tava rindo. Fica à vontade, amor. Fica à vontade. Aí eu tava rindo. Tu tá aqui também? Tô contigo. Não, eu tava conversando com a Rita. Tu entrou aqui. Que houve, amor? Que mulher maluca. A turna dela apareceu. Tô uma entidade. Eu acho que ela não falou português. Ela não entendeu. Que louca. A turna dela... Aí Rita, tu também tem incontinência? Tem. Ah, todo mundo tem incontinência aqui. Meu Deus do céu, como é que vocês fazem? Usa fralda geriátrica? Eu uso. Eu também. Eu não estou conseguindo mais fazer amor. Nossa. Na hora que eu chego lá, eu... Depois eu compro. Foi uma brincada. De Lima, Cusco, Machu Picchu. Peru. Ela é do Peru. Eu tô procurando isso hoje. Peru. Porque é sexta-feira. Crisco. Ei. Ô, Glória. Lá falou, Glória. Gracias. Muito bonito Brasil. Eu adoro Mato Pinto. É verdade. Aconteceu isso como assim com meu marido. Matou o Pinto dele. Tá broxinha agora. Acá estou. Marinho tá cá. Ah, tu é marido. Fica. Ah, tu irra. Filha. 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 Pai. Mãe. Eu sou piranha mesmo. Eu sou piranha da piranha. A outra piranha. Piranha é minha. É verdade. Eu tenho até vergonha de assumir. Você que tá com um ar mais sóbrio de escritório. Você sabe algum lugar pra gente curtir a sexta-feira? Poder ter uma balada e poder desabotuar o botão na tua camisa? Tomar um negocinho. Falar mais putaria. Meu Deus, Santinho. A sorte é que hoje é sexta-feira, né? Fazer um negocinho, hein? O que que é? Animadão. Filha do Polo Saara. Que delícia, hein? Vamos fazer um deserto lá em casa. Para. Hoje. Ele gostou. Fechou. Vai. Tchau, filho. Tchau, mãe. 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 Chega. Chega, pelo amor de Deus. Você é safado, querendo pegar minha mãe que é casada. Eu não tenho problema. Eu sou casada, mas não tô morta. Ela me mata. Eu quero achar um negócio pra comer. Há horas que eu tô com fome. Eu tô zanzando aqui. Não sei quanto tempo já. Eu tô cheia de fome. Nós chamamos um porrado árabe pra comer. Não se tem uma porra de um quibe pra gente achar. Porra, eles acham que a gente é burra. Eu não sou burra. Aí eu discuti com a mulher ali atrás. Dei na cara dela sem querer. Deu. Ela me irritou. Sem querer, sem querer. Ela me irritou. Tive que levar minha mão na cara dela sem querer. Ah, que gracinha. É o Papa? Eu sou eu. Papa João Paulo II. Você é o Papa? Muito prazer. Me abençoa que eu já fiz tanta merda. Obrigada, filha. Por isso que você tá cheirosa. Eu tô mesmo. Tem que ver minha Chewbacca. Eu uso... Eu quero te pedir um favor. Oi. Solta um pendinho que eu quero cheirar. Nossa! Ah, não. Pra mim deu. É você? Oi. Com licença. O que é isso que eu posso usar? Tem que consumir alguma coisa, senão vai pagar 5 reais. Não. Fala que tá muito apertada. Ai, moça. A minha mãe tá passando um pouco mal. Eu tava indo ao banheiro. Moça. Eu tô passando um pouco mal. A minha mãe tá passando um pouco de necessidade aqui. Obrigada. Moça, eu não vou nem usar o restaurante. Na verdade, eu só queria usar o banheiro mesmo. Eu tô com incontinência. Toda hora eu tô me urinando, tem que usar. Tudo bom? Tudo bom. Tá gostosa a comida? Vale a pena. Eu queria parar pra comer, mas eu achei que tá vazio. Eu falei, ah, tô com medo. Aí eu pedi pra ir no banheiro pra ter essa desculpa pra eu poder ver como é que era o ambiente. Mas é tudo bom, né? Tudo limpinho. A desculpa tá atrapalhando a senhora. Você gostou também ou ela tá achando que ela tá mentindo? É muito bom aqui, é? Maravilha. Que bom. É caro. É caro. Posso pegar aqui no teu pão? Eu disse pão, hein? Posso pegar no teu pão, não é? Que senão você pode achar errado. Não que se você achar errado eu não pegar. E pode aceitar ainda, né? Eu vou pegar só um pouquinho aqui do teu... Qual o nome disso? Hummus. 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 É hummus ou hummus? Hamster. Nossa, você coloca gostoso, né? O Hammus. E tá sozinho? Ai, você botou... Tô sozinho. Que delícia, hein? Sozinho? Ah, não? Com Deus. Tá com Deus, claro. Mas passeando veio sozinho mesmo. Hum, que gostosinho, né? Você vai ajudar depois pra cá? Jamais. Obrigada, tá? Queria outra coisa, mas aí depois eu volto. Nossa, que homem gostoso, meu Deus. Eu comi o kibe dele, que delícia. Desculpa, sério mesmo, desculpa. Tá bom, a gente vai comprar. De onde? Tá bom, a gente vai consumir. Porra, que está? Eu não queria nem mais comer, porque eu tinha comido o Coisa do Homem e não tinha necessidade de comer. O que que tá com cara boa aí, mãe? Tudo, né? Que a Britney não tá aqui, tá tudo com cara boa. Moço, com licença. Assim, eu vou querer dar ré no kibe. Ré no kibe? E essa senhora vai querer dar uma assada na espirra. Tudo bem? O que você falou? Tudo bom? E também dê uma cervejinha, se tiver. Tá, eu só não ia querer molho de alho, porque... Antes de ontem... Você ia falar com o tio? Antes de ontem, eu fui transar com o Francisco. Eita. E aí eu fui comer molho de alho antes. Aí a mulher dele descobriu, porque as partes ficam com cheiro. Entendeu? Você vê, né? A alma do kibe. Eu não falho nada! Quer me comer? Tô brincando. Para? Não? Bem, se quiser... Teste a vontade. Tá aí. Tá a vontade. Então, vai ser isso. Uma espirra e um kibe. Garré no kibe. Garré no kibe. E tu vai assar minha espirra. Você sabe, né, mãe, que eu não gosto de reclamar? Mas eu acho ele um pouco fina. E... Tá fino. Seu kibe tá fino. E tem mais grosso? Tem. Por favor, eu gostaria. Já que é o mesmo preço, né? Não, exatamente. E até porque, moço, o que eu ia falar? Eu tô com 14 filhos, né? Realmente, com o kibe fino, ele já não... Não preenche tudo que tem. Tá entendendo? Eu não vou precisar parar, né? O vazio que ela tem. Que ela tem que suportar isso. Ah, tem condição de você botar uma música aqui, por favor? É... Ah, não. Essa eu adoro. Ah, eu também. Como é o que? Rala, 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 tchau. 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 Tchau, gente. Ô, mais. Olha, dá um jeito de pagar aí. A mamãe paga aqui com uma outra maneira. Tá bom, tá bom. Abaixa aqui pra eu resolver isso. Feita a água. Agora é assim, nada. Chega, vai embora, humor, multishogos. E agora a parada ficou séria. Senão vai começar o canal do sexo. Vai não.